Nós não passamos por mais uma crise financeira, nós passamos por uma manifestação do próprio sistema financeiro, a representação de toda uma economia que converge para os polos, para a volatilidade. A questão que se coloca hoje em dia é a de perceber como se faz a especulação. A especulação, que é não mais do que masturbação, que não é mais do que o delírio durante o prazer de uma droga, é a vibração do ser perante o risco, a vibração do ser perante o caos, e o ser a provocar o caos para ver onde é que vai parar. Não vale a pena pensarmos que vamos convergir, porque a única coisa que vamos fazer é divergir. É isto que nós queremos, é a vertigem que precisamos no momento em que não há Deus.